O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aposentou compulsoriamente a juíza Ludmila Linsgrilo. A magistrada foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano, depois de criticar o inquérito do Supremo que aponta supostas notícias falsas. A decisão do TJ de Minas Gerais não explica a motivação para a aposentadoria ter sido imposta. O decreto publicado no Diário Oficial de hoje apenas justifica a punição como sendo de interesse público. Diz ainda que segue a decisão de um processo administrativo disciplinar aberto contra a juíza. Ana Ludmila Linsgrilo classificou de política a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela disse que não se surpreendeu com a notícia e em entrevista, que é o site da Revista Oeste, ela afirmou que, abre aspas, a magistratura está em risco e já foi ferida de morte. Fecha aspas. Missão dada, missão cumprida, não é Paula? É o mote de parte do atual judiciário no Brasil. Infelizmente, a Ludmila Linsgrilo, ela é uma mulher de muita coragem. Sempre colocou ali, mostrou, sempre colocou o dedo nas feridas jurídicas do Brasil, sempre mostrou a guerra cultural, a agenda marxista que entrou em curso no Brasil de uma maneira muito pesada, sempre expôs a corrupção do PT e, claro que isso mexeu com o sistema. Ela sempre enalteceu, por exemplo, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho sobre essa guerra maior, que vai além da política e, hoje, tanta coisa que o Olavo disse há 10, 15, 20 anos, agora estão em curso no Brasil. O curioso é que, se seguirmos esse precedente agora com a Ludmila, o Judiciário do Brasil também vai manter essa aposentadoria compulsória para todos os magistrados, juristas, juízes que criticaram o abuso desse inquérito, que criticaram o abuso de outros inquéritos que estão em curso no Brasil. Falta de defesa, falta o respeito, falta o respeito ao devido processo legal, muitos criticam, muitas pessoas, muitos juízes, magistrados, juristas renomados, escritores relacionados com a parte jurídica. E aí, como é que fica? Ou se caça todo mundo, ou coloca todo mundo ali no mesmo balaio da Ludmila, ou então vai ficar muito óbvio que é uma perseguição política. E, claro, como os outros também não serão obrigados à aposentadoria compulsória, está mais do que claro que foi mais uma missão dada que foi cumprida. Constantino, sua análise sobre essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de aposentar compulsoriamente a juíza Ludmila Lins Grilo? Absurda, né? É claramente uma perseguição política. Conheço a juíza Ludmila, sei da seriedade dela no trabalho, sei do patriotismo dela, e ela está sendo perseguida por essas virtudes. Assim como o Collor está sendo condenado pelo STF por apoiar Bolsonaro e não pela corrupção. Tudo no Brasil hoje virou isso. Nós sempre condenamos que, no Brasil, quando o juiz era pego cometendo crimes, e alguns já aconteceu isso no ano passado, eles eram punidos com uma aposentadoria precoce. E isso era um absurdo. Ele tinha que passar por um processo e, eventualmente, perder qualquer benefício. No caso da juíza Ludmila, é uma punição. Ela não cometeu crime algum. Ela está sendo tratada de forma muito mais severa do que os juízes que foram pegos com a boca na botija e realmente praticaram crimes. E tudo isso por defender as ideias erradas, entre aspas, segundo aqueles que se arrogam o monopólio da verdade. Então, o Brasil está vivendo tempos muito assustadores, muito sombrios. No caso da juíza, ainda tem essa aposentadoria precoce. Em outras categorias, em outros cargos públicos, é demissão sumária e vida que segue. E aí, como é que fica? Então, está todo mundo com medo. E está com medo com razão. Não podemos condenar quem sente medo, hoje em dia, de ser perseguido. A perseguição está escancarada para quem quiser vê-la. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Ora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200. Você vai ter 70% de desconto no seu Ora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para Nobis? De presente que você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. O Ora para Nobis da Vitae Gold.